Um ótimo dia para você que chegou neste vídeo do canal TV Lei da Atração 2. A forma mais eficaz de permitir que a Lei da Atração funcione mil vezes mais rápido para você é manter o alinhamento da sua vibração com a fonte criativa, ou seja, com Deus, com o universo. Hoje nós vamos te conduzir por uma meditação de alinhamento com o seu pedido, alinhamento com o poder do universo, para que assim você possa obter resultados muito mais rapidamente. O ideal é que você escute estas palavras especialmente de manhã, quando acorda. Quanto mais tempo você ouvir, mais eficaz será o resultado. Agora vamos ativar a Lei da Atração para que ela funcione mil vezes mais rápido em sua vida. Feche os olhos. Agora repita junto com a gente. Eu me sinto bem agora. Eu me sinto bem neste exato momento. Eu me sinto bem por saber que o bem-estar está entrando em minha vida. Eu me sinto bem neste ótimo dia. Agora respire profundamente. Sentindo o seu corpo relaxar. As palavras que você disse ajudam a começar o processo de alinhamento com a sua vibração. Agora repita junto com a gente. Este é um novo começo. Este é um novo começo para mim. Hoje tudo no meu mundo responderá diferente. Hoje eu decido tomar posse do que é meu por direito. Respire profundamente. E sinta-se bem. Perceba como as palavras ditas começam a mudar o seu modo de sentir. Você se sente bem. E você eleva sua vibração. Agora pense em qual desejo você gostaria de atrair mil vezes mais rápido. Veja-se tendo esta coisa, vivendo nessa realidade. Imagine você tendo o que necessita. Agora vamos subir mais alguns degraus na escala de vibração. Repita junto com a gente. Este é um ótimo dia para ser feliz e ser abençoado, abençoada. Este é um novo dia da minha nova jornada. Este é um novo ponto de atração e de alinhamento perfeito com o universo. Este é um novo começo da minha manifestação consciente. Este é um novo mundo para mim. Este é o momento em que escolho a minha vibração. Respire profundamente, deixando o poder das palavras ampliarem a forma positiva como você está se sentindo. Tudo está bem. Tudo está maravilhosamente bem. Novamente, pense no seu desejo. E imagine que se tornou realidade. Que você conseguiu. Imagine a ponto de sentir uma emoção positiva. Agora repita junto com a gente. Hoje eu vou procurar por mais razões para me sentir bem. Eu sou a gratidão. Eu sou a esperança. Eu sou o fruto do amor. Eu inspiro e expiro otimismo. Eu sei que quando eu peço, não importa qual seja o meu desejo. Se eu acreditar e entender, será meu. A cada dia, eu confirmo que o meu desejo é uma ordem. Imagine agora que um raio de luz violeta desce do céu no lugar onde você está. E essa luz toca a sua cabeça, abençoando a sua vida. Deixe a bênção ser derramada em sua vida. Você merece muito mais do que consegue imaginar. Este é um dia incrível. Este é o seu dia de manifestação de uma nova realidade. Sua elevação vibracional foi sentida pelo universo. E o que você precisa vai chegar de forma acelerada. Acredite, você é a grande força de manifestação. Você é a grande energia. Agora conclua dizendo. Eu sei que é meu. Eu sei que eu mereço. Eu tomo posse da minha vitória agora. Pronto. Agora simplesmente abra os olhos e dê um sorriso. Sinta-se bem. E deixe acontecer. Se você quiser ter acesso a mais de 150 técnicas em áudio para você manifestar os seus desejos, atrair dinheiro, saúde, amor, riqueza, sucesso para a sua vida de forma acelerada, você precisa conhecer o Método Alfa, o nosso curso da Lei da Atração. Saiba mais detalhes clicando no primeiro link da descrição deste vídeo ou visitando o nosso site www.leidaatração.tv Se você gostou deste exercício, clique no like e deixe um gostei. Se você quer ser avisado sempre que a gente postar uma técnica como esta, se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. Com a Lei da Atração você pode ser, fazer ou ter tudo aquilo que você quiser.